Filmes apresenta a história de Vivian e Douglas Vivian trabalhava no caixa de uma agência do Banco do Brasil que ficava no décimo primeiro andar Numa sexta-feira, como outra qualquer, ela olhou para o último cara da fila e pensou Ai, que gatinho! Era o Douglas, rolou uma conversinha e, claro, um xaveco também Uma semana depois, Douglas apareceu novamente na agência e foi logo puxando um papo com Vivian Vivian, que não era boba nem nada, pensou Hum, ele vai vir ao Banco toda sexta-feira E na sexta-feira seguinte, lá estava ela Escova no cabelo, toda maquiada, linda e perfumada Maravilhosa E ele não apareceu Mas ela não desistiu e na semana seguinte Se arrumou todinha de novo E nada do Douglas Só pra complicar ainda mais Vivian foi transferida para um posto de atendimento Que atendia só juízes do Tribunal de Justiça Ou seja, bater um papo com o gatinho dela Nunca mais! Alguns meses depois Vivian teve que levar um talão de cheques para uma juíza em outro tribunal Oi? Nossa! Quanto tempo! Pois é! Eu estou trabalhando num posto aqui no Palácio agora Que bom te encontrar! Também achei! Bom! Daí em diante, vocês já sabem Nesse dia trocaram telefones No dia seguinte Ficaram horas conversando No outro dia Rolou um beijo E, na sexta-feira Vivian E que, como eu já disse antes Não é boba nem nada Pediu o gatinho em namoro Já sou o gatinho em namoro Tchau! 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 Obrigado.